Música Oi gente, tudo bom? Meu nome é Anusca, faço parte da equipe do Feminíssima e hoje eu tô aqui pra representar a Carmen, que não pôde vir uma semana que vem. Ela volta pra estar com vocês. Mas ela tá bem representada. Que bom! A gente tá aqui na Uber hoje e vamos ver as tampas de verão. Vamos. Vamos começar pelas listras, porque listras, todo mundo hoje tá... É o... em todos os lugares que tu vai vender. Sim, é o much heaven, né? Tem que ter tudo. Desse vestido, as calças, até pras blusinhas, né? Olha que amor esse vestido. Ai, que lindo. Ele tem esse trapeadinho aqui e atrás ele também tem esse corte aqui da cintura. E tu viu que as listras aqui, assim, é embiesada. Então não tem essa história de engordar, gente. Sim, já dá uma equilibrada. Esse aqui é aquele vestidinho longo, bom pra andar bem no verão. Tem cores bonitas, né? Lindo, né? Pode usar até como numa saídinha de praia. Ai, perfeito. Bem levinho. É uma malha camiseta bem interessante. Acho lindas essas cores aqui. Vamos pegar esse aí que é bem vasiquinho. Ai, eu adoro esse que tem essas fendas aqui. Exatamente. E essa manguinha que a maioria não quer uma coisinha com manga. Olha que amor. Ela é mais caridinha, né? Eu acho uma graça aqui fresquinha, com uma rasteirinha, até com esses tênis, fica um amor, né? Eu acho que fica bem elegante. E esse aqui com aquele geladinho que todo mundo pede. Ah, eu adoro. Olha que graça. Ai, olha essa estampa. Estampa linda, né? Ela é uma mistura de umas... É uma mistura de... Aqui tem lixo, tem flor, meio flor, assim. Parece umas borboletas mesmo, umas asas. Olha que bonita. Muito linda. É uma estampa colorida, mas bem discreta, né? Eu acho bem interessante. Esse aqui que é o teu escolhido, hoje eu vou fazer no papel da carne, né? O teu escolhido. Olha que lindo. Ai, eu amei essa estampa. Essa saia é linda. Esse tecido também é ótimo, porque ele não amassa. É. E aqui não é conjunto, mas tem as... Pode fazer conjunto. E depois, olha que versátil. Isso aqui tu usa, depois escolhe a blusinha. E aqui também, essa blusa, tu pode usar com uma jeans ou fazer um vestido. Isso aqui até tu vai num casamento diário. Claro. E tá muito na moda, né? Os casamentos agora, durante o dia. Durante o dia. Esse aqui que eu acho lindo também. Os florais que também estão bem na moda também esse ano. Aqui, esse aqui é venido, ó. Que ele faz esse... Ah, esse detalhe, né? Esse detalhe no tecote. E é um vestido que não marca nada. E super fresquinho. E esse aqui vem na mesma estampa. E é um vestido bem longo. Perfeito. Que também, isso aqui, ó. Essa parte aqui, logo abaixo do seio, gente. Isso aqui deixa super bonito o colo. E marca bastante a parte que a pessoa, se tem um pouquinho de barriga, já te traça bem. Ah, isso aqui é maravilhoso pra emagrecer. Então, fica bem lindo. Essa aqui é uma mistura, que é bem interessante, ó. Isso aqui é um jeans bordado. A manga também tem, assim, bordado com essa renda que fica super chique. É um vestido mais clássico, mas ele é um vestido bem fresquinho. E fica bem interessante pra aquelas pessoas que querem estar fresquinhas e armadas. Ah, esse aqui é uma outra tendência muito forte, né? Com o tecote do ombro a ombro. Esse aqui tu pode deixar assim ou pode fazer ciganinha. E é um vestido também com uma renda leve. Ele tem um detalhe embaixo que tem uma transparência. Esse vestido, dependendo do acessório, tu usa pra uma festa. Mas é um monte de dignidade que a gente tinha falado no outro. Bom, aqui essa tendência também, que até saiu na última Vogue. Que a tendência dos pássaros, das estampas com pássaros, vai vir e pro inverno também. Até a gente já tá comprando inverno e também tem muita coisa em pássaro. E olha que lindo isso aqui. E o babado também, outra tendência, né? E vai pro inverno também, babado. Olha que lindo isso aqui. Até montei com essa calça, né? Olha que linda. Com essa calça de linho aqui, que eu acho um charme. Olha que chique que tu sai com uma roupa assim. Muito chique. Lindo, né? Esses tons também. Então, nessa estampa, gente, a gente recebeu agora. Porque eu acho que isso aqui é uma roupa pra Natal, pra Réveillon, fantástica, sabe? Tem nesse curtinho. Ele já vem com uma nágua por baixo. Olha que graça manga. E aqui, olha que amor. E tem aqui um... Ai, um detalhe da barra. Tem essa... Isso não é do teu tempo, mas no meu tempo se chamava bainha aberta, isso aqui, entendeu? Que lindo, dá um detalhe super bonito. E esse vestido aqui é lindo, longo, ele tem abertura. E pra quem quer deixar uma coisa a mais, eu peguei esse cinto aqui, olha que lindo fica. Aqui dá pra usar qualquer de cima, mas acho que essa cor fica bem elegante. Adorei. E atrás, olha que lindo. Gente, isso aqui é pra passar Réveillon em Punta de Leste. Pode vir o que tem, tamanho. Bom, por hoje é só, gente. E não esqueçam o Uber, na 24 de outubro, 1681. E esperamos vocês.